Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto e essa TV Saúde Quanto é especial que eu estou fazendo aqui direto de Zürich, na Suíça onde estou, é o terceiro país que eu estou passando aqui com a turnê quântica, trazendo o curso de coaching quântico primeiro foi em Portugal, em Lisboa, depois na Holanda em Amsterdã, em Roterdã e agora estou em Zürich a próxima parada vai ser Londres, depois ainda vou para Alicante, na Espanha então a TV Saúde Quanto, para você que está chegando agora no nosso canal é um programa semanal onde eu respondo perguntas então se você teve uma pergunta, é uma dúvida voltada para o autoconhecimento prosperidade, física quântica, lei da atração, doenças crônicas, autoimunes autocura, autoconhecimento, espiritualidade, ciência então eu estou aqui disponível para responder a você é só você deixar sua pergunta, deixa seu comentário a gente escolhe uma pergunta toda semana quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você então vamos à pergunta de hoje que é uma pergunta da Simone Pascoal que envolve um tema muito recorrente que é a questão da relação com o dinheiro então eu escolhi essa pergunta aqui porque realmente é um tema que em toda parte do mundo você vai encontrar pessoas tendo dificuldades com o dinheiro e eu vou trazer uma visão sistêmica disso com base também nos trabalhos das constelações familiares alinhadas com os conhecimentos da física quântica que está associada à nossa vibração interna a Simone Pascoal dizia o seguinte professor, sou grata pelo dinheiro que recebo porém estou sempre envolvido em empréstimos bancários não conseguindo me livrar de dívidas sempre tive dificuldades em me relacionar com o dinheiro tenho dificuldade em cobrar pelo serviço que presto por vezes até faço de graça quando quem me procura não tem condições de pagar mesmo mesmo precisando acabo não cobrando nada não valorizo de forma adequada o meu trabalho e reconheço o meu trabalho faço com muita dedicação amor e qualidade gratidão pelas suas postagens muito tenho aprendido obrigado pela sua pergunta Simone é uma pergunta muito que certamente vai contemplar muitas pessoas primeiro coisa que eu perguntaria para você é qual é a relação de seus pais com o dinheiro? você e seus pais são pessoas prósperas? eles valorizavam? eles valorizam o que eles fazem? eles consideram o dinheiro uma coisa suja? uma coisa que não é de Deus? ou é alguma coisa do diabo? ele tem alguma crença limitante em relação ao dinheiro? porque a primeira coisa que você tem que ver é a relação com os pais nós somos muito frutos do sistema de crença dos nossos pais então se seu pai, por exemplo, foi uma pessoa que teve sempre muita dificuldade financeira o pai está muito ligado ao sucesso na profissão a mãe está ligada ao sucesso na vida então se o seu pai, por exemplo, foi uma pessoa que tinha dificuldades na relação com o dinheiro isso vai influenciar você a reter o dinheiro na sua mão então você está sempre pedindo empréstimos então eu recomendaria que você olhasse para a relação com o seu pai porque você pode estar reproduzindo um programa e o que acontece muitas vezes quando nós temos pais que não são prósperos ou que tinham uma visão muito negativa do dinheiro e não conseguiam prosperar estavam também sempre endividados com contas, pagando contas, pedindo empréstimos ou seja, eles estavam sempre em situações de escassez então tem um lado nosso que busca honrar os nossos pais então em amor aos nossos pais nós muitas vezes sentimos vergonha de ser melhores do que ele é como se a gente estivesse honrando através é uma forma de amar, meio distorcida, mas é o trabalho, o sistema do Berthelho mostra claramente isso então é uma forma de amar que você honra os pais até querendo morrer no lugar deles então às vezes a criança vê uma mãe doente um pai, ele tem dentro dela a vontade de ir no lugar dele é uma forma de amor distorcida, mas é então eu diria para você que observe isso aí naturalmente que nós podemos e aí fazer uma constelação familiar é o primeiro passo para você resgatar isso aí então a primeira coisa que eu e eu estou agora entrevistando estou fazendo uma parceria com a Relicciência em agosto nós vamos ter um grande congresso internacional de constelação familiares eu vejo como nossos emaranhamentos vem exatamente dessa relação de quem nos deu a vida que são nossos pais então sucesso na vida, mãe, sucesso na profissão, o pai então você precisa dessa força do seu pai então você precisa ancorar essa energia do seu pai na sua vida perdoar, honrando, sendo se eles por exemplo foram pessoas que tiveram dificuldades você agradece a ele pelo aprendizado e você se coloca a serviço da vida de ser uma pessoa mais próspera para que você possa levar uma nova matriz epigenética para os seus filhos uma nova vibração uma nova possibilidade, um novo sistema de crença porque gente, a grande questão é aquilo que você acredita que você fez download, uma fala do seu pai, da sua mãe aquilo que você quando criança, principalmente nos primeiros sete anos que você ancorou como uma verdade aquilo que você baixou praticamente um software, um arquivo fez download de um arquivo de dados emocionais que tem um fruto da emoção que é exatamente o produto final de toda experiência você termina ancorando isso na sua vida e isso passa a lhe dominar você passa a ser uma pessoa refém desses programas sabotadores então isso é muito grave e isso também, por outro lado, é algo que nos empodera quando a gente aprende a superar então esse trabalho da TV Saúde Quanto é para trazer subsídios para você levar a sua vida a um outro nível eu estou aqui na Europa muito feliz porque eu tenho levado esses conhecimentos para várias partes do mundo e onde eu chego o ser humano de todo lugar está buscando felicidade e um dos problemas maiores que as pessoas passam muitas vezes é a questão financeira em qualquer parte do mundo isso está ligado ao sistema de crença está ligado à relação com os pais falta de empoderamento crenças negativas em relação ao dinheiro que eu digo sempre para as pessoas dinheiro não é uma entidade que tenha valor humano quem tem valor humano somos nós então você precisa ancorar valores humanos elevados de dignidade, de honestidade, de amor, de justiça para quando o dinheiro chegar na sua mão você não fique desconfiado que o dinheiro vai lhe corromper entende? porque se você tiver alguma situação em que você duvide da sua capacidade de ser uma pessoa honesta de se corromper então você vai botar o dinheiro para correr de você é uma forma de você justificar viver na escassez é você internamente é como se você estivesse se afugentando o dinheiro é como se você estivesse se protegendo do dinheiro porque ele pode contribuir para que você seja uma pessoa digamos assim que não seja boa que não seja digna que não seja honesta então eu estou trazendo aqui uma série de elementos para que você possa investigar você possa investigar Simone para que você possa entender esse enredamento e você possa dar o seu salto quântico interior exatamente se abrir para uma nova perspectiva uma nova possibilidade reconciliar-se com os pais honrar os pais limpar essas memórias afetivas outra coisa também é você ver se isso não acontece em outras gerações porque às vezes programações são sistêmicas acontecem nas gerações passadas então tem um avô que foi também vivia na mentalidade de escassez que influencia o pai pode ser um tataravô entende? e você pode estar agora exatamente com a faca e o queijo na mão para superar essa programação de negatividade de pouca prosperidade valorize-se valorize-se porque não tem como as pessoas valorizar o seu trabalho se você não se auto-valoriza então o primeiro passo é se auto-valorizar e cobrar um valor justo pelo que você está fazendo principalmente se você faz um trabalho de muita qualidade como você fez se você começa a fazer muita coisa de graça as pessoas começam a não valorizar o seu trabalho entendeu? então procure se auto-valorizar para que as pessoas valorizem mais você e busque as fontes as origens desses sabotadores internos que possam estar tirando a sua força de ser uma pessoa mais próspera e mais feliz tá? se você gostou a gente sempre diz olha de coração deixa aí o seu like porque o like no Youtube é exatamente você já deve ter ouvido muito isso é a forma do Youtube compartilhar com mais pessoas é uma forma também de você retribuir qualquer que seja o canal que você esteja assistindo faça isso sempre porque é a gratidão que nos coloca no fluxo da prosperidade se você está querendo ser uma pessoa mais próxima você só recebe você não doa você não doa então se você tem o seu negócio cobre de maneira justa para que você possa doar e receber dar, receber e retribuir então a questão do like também tem a ver com a questão de prosperidade eu vejo muita coisa de qualidade no Youtube eu procuro sempre quando eu começo a ver que um negócio de qualidade a primeira coisa que eu faço é dar o like de forma de eu estar retribuindo por quê? porque aquilo ali é um conteúdo que eu reconheço que é de qualidade e o Youtube vai mostrar para mais pessoas eu estou dessa forma promovendo o bem então é isso aí que nós nesse canal aqui na TV Saúde Quanto nosso canal Wallace Lima nós estamos voltados para servir para promover o bem para empoderar você a ser uma pessoa melhor também você pode compartilhar esse conteúdo e deixando o seu comentário e sua pergunta eu posso responder a você tirar sua dúvida com muito amor e carinho a gente trabalha sempre nessa vibração do amor de buscar fazer o bem de contribuir dessa forma para um mundo melhor aguardo você na próxima semana aqui quem sabe a gente está fazendo o próximo TV Saúde Quanto diretamente de Londres um grande abraço e até lá tchau, tchau